Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar umas comprinhas. Eu fui na 1 a 99, mas antes de mostrar a 1 a 99, eu passei em uma loja de hortifruti e aí tem uns temperinhos. Eu peguei esse alho frito, que é uma delícia você colocar nas receitinhas. É para carnes, molhos, refogados e temperos em geral. Delícia, como ele já é frutinho. Aí peguei esse, adoro calabresa, né? Então ele também é para carnes, molhos, refogados e temperos em geral. Assim, dá um sabor diferente no seu preparo. Acho muito bom. Cada um foi 2,49. E eu peguei esse pacotinho aqui, ele é da... todos eles são o sabor da mama. Da mama. Da mama, da mamãe, né? E eu peguei esse aqui, cravo da Índia, porque tem uma receitinha, depois não sei se eu anotei, acho que não. Para espantar os bichinhos, moscas da cozinha, né? Então assim, chega calor, no frio elas não aparecem também. Não é no calor, dá um trabalhinho. Não sei se serve para outros bichinhos incômodos, como formiguinhas também. Aí esse aqui é para, né? A dica é para bolos, pratos doces, doces em geral. Mas eu vou usar, ele vem bastante, né? Tinha duas receitinhas, um para colocar num pote com álcool, sei lá o que, só que eu não lembro passo a passo lá, não sei se eu cheguei a anotar. E tem um outro que você faz, coloca num paninho, né? Tipo aqueles jorganza, o tulle, e você faz, né? O preparo aqui, deixa lá e não aparece. Vou fazer desse pão com o 99 também. Esse pão aqui eu peguei na 1,99, da Puma. Ele é o artesano, ele é mais grossinho. Então, a fatia, né? Cortada mais grossa, ela tem um sabor diferente do pão normal. Esse é o normal. Esse é o receita original. Tem o integral e tal, mas a minha integral acho mais seco, né? De você comer. E acho que foi, deixa eu ver, tá, 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 tá. 5,99. Tem lugar que ele chega a 8. Um pão desse. Então, assim, às vezes você encontra no supermercado, esse aqui é 5,99, o outro 6, outro 7, 8, sei lá, uma diferença bem grande. Tava 5,99, super macio, gostosinho. Tava 5,99. Aí peguei esse, eu tinha aqui uma bomboniere que era uma abóbora, né? Uma abóbora que eu tinha comprado pro Halloween um tempo e ficou como, é, ficou como bomboniere. Põe todas as minhas balinhas aqui no quarto. Eu gosto de ter bala no quarto e tal, porque eu comemoro e sobrar, então, né? Você tem que desistar pra pegar uma balinha. Aí eu tinha comprado no pacotão de, naquela bala de hortelã. Minha garganta fica ruim, eu gosto de, né? Colocar uma bala na boca que dá uma refrescada, eu não sei porquê. Esse aqui é de chocolate, né? Aquela Butter Toffee. Ela custa, lá, 2,99. Eu ia pegar um outro, mas como eu já tava no caixa, eu não tinha profado, mas eu queria um outro sabor. Mas eu compro outro, 2,99. Nessa loja, nessa cola bem grande, né? Então, 1,99. Quando abriu, pensei que era 1,99. Nossa, que contentíssimo. 1,99. Aí peguei esse, yo-yo mix. Tem uns da caixinha, né? Que só vem um palitinho recheadinho, mas você abre. Tá murcho o palito. Esse aqui é não muito e tem essa parte, né? Do creme de avelã. É creme de avelã, creme sabor. Esse aqui é creme sabor avelã, né? Não creme de avelã, mas você vê. Ele custa 1,99 lá. É, 1,99. Essas bolachinhas aqui da Tortuguita, essa aqui é fechadinha, né? De morango. Adoro chocolate com morango, chocolate com limão. E essa daqui, ela parece aquelas tortinhas, né? Então, tem o formato aqui da Tortaruguinha aqui. 1 real cada uma. No sonda, ela é mais cara. Eu paguei até mais caro nessa bolachinha. Vem super pouquinho. Parece que a tata tá amassadinha. Mas 1 real eu achei um preço bacana. Eu não costumo pagar muito caro bolacha, não. Acho que não vale a pena. Aí, assim, aí eu levei a... Falando na abóbora... Falando na abóbora, eu levei pra escola, por causa do Halloween, né? Pra colocar uns pirulitos que eu comprei pra dar pros alunos. Aí, uma aluna, quis. Só que ela já tava rasgando aqui. Eu falei, ah, tá bom, fica. Aí, eu falei assim, ah, achei uma... Esse é um pote comunzinho. Eu vou usar, porque como eu tenho... Eu tenho uma luminária de cactus. Comprei um cofrinho de cactus. Aí, gostei da cor da tampinha. É de plástico, né? Olha, que legal. Olha pra ver. Parece super bonitinha. Aqui desse lado tem um cactus e um... Free Hugs. Abraços gratuitos. Free Hugs é abraço. E agora que eu vi. Pimp My Carroça. Na compra desse pote, você colabora para a visibilidade dos catadores de materiais recicláveis. Indústria Bandeirante. Ah, legal. O Pimp My Carroça é um movimento que luta para tirar os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade. A Indústria Bandeirante lança em 2019 a linha Cacto, onde 80 centavos de cada unidade vendida serão destinados à causa. Participe você também desse projeto. Acesse www.pimpmycarroça.com E tem um e-mail deles. Nossa, eu não sabia. A Indústria Bandeirante. O que tá? Como é transparente? Deixa eu ver aqui. Nossa, muito bom. Se eu souber. Não. Deixa eu ver como é transparente. Olha, a Indústria... Pera lá. Deixa eu ver agora. O pote é transparente. Indústria Bandeirante. Indústria Bandeirante. Tá legal isso, ó. É um projetinho. Até caiu o cartãozinho, eu peguei. Não sabia disso. Então esse potinho aqui custou 5,99 e 80 centavos. É destinado a esse projeto. Então, vou comprar mais potinhos desses. Porque agora que eu conheci o projeto pra ajudar, nunca é demais, né? E eu gosto, né, dessas. E aí eu falei, tem aqueles... Deixa um outro com a tampa rosê. Mas eu não tenho nada aqui. Só tenho um gatinho pra portar não, que é rosigold. É... Não tem mais nada, assim. Então, as cores são mais neutras. E como tem alguma coisa verdinha nesse tom aqui, eu falei, ah, tem o cactus e tal. E aí eu vou colocar as balinhas aqui, vai ser meu... Meu baleirinho. Aqueles, né, tinha um... Eu peguei primeiro o de vidro, depois que eu vi isso aqui. Aí eu falei, ah, esse cai e quebra. Então, pelo menos plástico, né? E aí tinha aquele formato que fica assim, né, deitadinho. Mas eu gostei do cactus. Eu não sabia do projeto. Muito bom. Então, eu fui lá na R$1,99. Mas eu acho que é num outro preço. Eu comprei essas três cestas. São cestas, né? São caixas, sei lá. Não tem tampa. É um cesto multiuso, na verdade. Ele tem R$38,5 por R$28 por R$12,5. Então, eu não sei se a frente dele é assim, que tem esse... Pra frente, aqui atrás, ele é o quadro. Deve ser, não sei, eu acho que um encaixa no outro. Deve ser esse por causa do outro. É que você pode encaixar um no outro. Por isso que ele tem esse formatinho. Mas eu peguei e eu não sei se... Acho que tava outro preço antes do Natal. Mas eu falei, ah, vou esperar e depois eu pego. Eu achei a altura boa. É pra eu colocar os produtinhos, shampoo, condicionador, no... Ó, tá vendo? Aqueci no shampoo, né? Deixa eu ver mais alto. Lá no banheiro eu tenho uma prateleira cinza. Ó, você coloca e ele não vai cair. Então, tem os perfumes mais altos, eu quero tá colocando aqui. Ou as toalhas enroladinhas aqui na cesta. Pra tá utilizando. Eu paguei dezenove reais cada uma. Paguei três, porque são três prateleiras. Tinha uns tamanhos menores. Elas são mais baixinhas, são mais baratas, mas... Não era o que... Não é um formatinho... Mas eu achei bonitinho, né? Ela é toda... Aqui na lateral. Aqui já tem uma parte só, né? Não, não digo. Aí você tem alcinha e tal, não sei o quê. Então, aqui você pode colocar... Aqui tem um material pra escritório. Mas não é esse uso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui tem... Coisa de... Porque elas tem menores... Tem tamanhos menores, mais altos. Tem essa branquinha, que é bem pequenininha. Tem umas bem pequenininhas pra você colocar aqui dentro, pra fazer as divisórias. E tem umas menores. Essa... Essa é um tamanho bom. Ela é da China. Made in China. Não sei se dá pra ver ali. E foi... 19. 19,99 cada uma. Assim... Perto daquela... Aqui é outro estilo, né? Mas eu tava precisando... Pra organizar, porque tá tudo bagunçado, né? Se falar nessa daqui... Poderia usar também, mas essa aqui já vem com tanto. Paguei 13 reais, ela é menorzinha. Essa aqui eu vou pôr no armário, a peitinha. E essa aqui na estante, ó. É um pouquinho menor. Mas... Se falar que eu poderia usar essa daqui, mas... Acho que fica melhor assim. Os produtinhos. Tem um monte de perfume mais alto que aqui. Eu arrumei pros uns... Aí elas ficam mais altas e eu quero colocar aqui. Então eu fui lá pra comprar essas cestas e aí eu vi esse pote que eu tô precisando de um. Mas achei barato. 5,90. E... Por uma causa boa, né? Eu já tinha comprado na Cobase duas dessas. Ela é bem pequenininha, mas assim... Aí eu... Com umas bolinhas aqui. Acho super bonitinha. Porque eu tenho uma dessa, que eu já tinha comprado há mais tempo lá. Então... É sempre um pouquinho. 5,50. 5,49. Ela cabe três... Ela comporta três litros. Mas aí eu comprei pra organizar o armário que eu tenho aqui. Então, num aqui eu vou pôr os produtinhos de unha. Na outra, produtos pro pé. Que eu tenho creme, que eu tenho esfoliante, que eu tenho lixa, que eu vou colocar numa outra. E aí fica tudo separadinho. Tava numa necessaire, mas ela rasgou a parte de dentro. Eu tirei até. Vou reutilizar, porque a necessaire é muito boa. Mas aí ficava complicado. Você tem que abrir, aí... Né? Aqui fica organizado. Vou colocar no armário. Aí tá... Aí eu tenho uma cesta que eu já tinha comprado há um bom tempo. Só que ela tem duas alcinhas que é pra pendurar. Só que uma eu vou colocar os creme corporal, coisa pro corpo. Aí eu falei, falta uma pro rosto. Então, tem bastante creme pro... Produtinhos pro rosto somente. Aí eu vou colocar nessa daqui. Ela não é um tamanho muito grande, mas... Aí ela não ocupa muito espaço. Eu acho legal que aí você pega a cestinha. Eu vou fazer uma. Eu pego a cestinha. Tá tudo aqui dentro. A cetona, o algodão. Aí tem um... Um kitzinho de tecidinho que tem todas as... O cortador, o alicate, o dorão, tudo. Fica tudo organizadinho. E aí eu comprei mais uma. Porque eu falava, vou pôr uma de unha. Mas aí eu vi que tem produtinhos pro corpo e produtos pro rosto. Então, eu quero separar porque fica mais organizado, né? Acho que é legal isso. Essa parte de você organizar e ficar tudo arrumadinho. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.